Música Olho a rosa na janela Se eu pudesse ser menino Eu roubava esta rosa E ofertava todo prosa A primeira namorada E nesse pouco ou quase nada Eu dizia o meu amor O meu amor Olha o sol vingando lento Minha voz na voz do vento Indo em busca do teu voto E o meu verso em pedaços Sentindo o teu perdão Eu me perco nos teus passos E me encontro de atenção Amor eu vou morrer Buscando teu perdão Amor eu vou morrer Buscando teu amor Buscando teu amor Aplausos 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 Obrigado.